E aí galerinha, belezinha? Leandro para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, vocês estavam me pedindo, já faz um tempinho, eu tinha prometido isso para vocês e estou fazendo esse vídeo agora no fim de semana, deixando para vocês também uma maravilhosa semana, para quem está vendo esse vídeo dia de semana, explicando para vocês a minha ausência no canal também devido a minha garganta, estava um pouco inflamada e passei desde a sexta-feira passada que eu estava com esse problema infelizmente e agora que já estou melhorando, graças a Deus. Quem me acompanha mais na minha vida privada e pessoal sabe muito bem o que eu estava passando. Um abraço Gil, Panda e toda a galera aí do Brasil Sat e também um amigo Tazan que está lá em SP. Galera, é o seguinte, vocês estavam perguntando qual o melhor aparelho e tal, que não queria comprar um aparelho muito top, que desse para atender o seu requisito de canais, principalmente que rodasse bem no SKS e IKS. Então, beleza, vou trazer os aparelhos aqui que praticamente na minha opinião, pessoal, são os aparelhos legalzinhos que tem uma estabilidade melhor para vocês, beleza? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente eu vou falar logo do aparelho aqui, Frisky, foi o meu primeiro aparelho, por isso que eu estou trazendo ele para cá, foi o meu primeiro aparelho que na época eu comprei ele, todo mundo achou um absurdo o preço que eu comprei, porque infelizmente aqui na minha região ele é um aparelho muito caro, eu comprei ele por 500 reais na época, tá? Foi até com o meu amigo Adriano, né? Que até colocou a minha Elsa daqui da OITV. Então, galera, esse aparelho aqui, pessoal, eu comprei ele na época não porque era Frisky assim, né? Porque ele abria PowerVoo na época e a moda era ter PowerVoo. Por isso que eu fiz vários vídeos e já tem mais de 100 mil acessos e tem outros aí que já tem uns 400 mil acessos do Azena América SM5 a 300 mil acessos nesses questões de PowerVoo. Pode pesquisar no meu canal aí que vocês vão ver. Então, PowerVoo é uma coisa muito procurada também pela galera amantes de banda C. Então, é um aparelho que eu comprei por causa disso, porque eu tinha um amigo conhecido chamado Alan que ele me indicou esse aparelho pra comprar aqui e abrir a PowerVoo e na época eu comprei esse aparelho por causa disso. Eu já fui procurando pelo nome, que era o nome Frisky Max na época e a Adriano tinha lá e me vendeu por 500 reais, né? Mas fazer o que, né, pessoal? Mesmo sendo amigo, mas ter perdão não. É amigo, amigo, negócio da parte, né, galera? Então, eu comprei o aparelho, pessoal, e não me arrependi. Independentemente de eu ter o aparelho aqui na parte de PowerVoo, o aparelho também em IKS ele era impecável. E SKS também, pessoal. Não tá rodando no 63, mas ele é ACM, sim, já foi comprovado. Já saiu a atualização pra ele rodar no 63, porém não foi... Na época que saiu a atualização do 63W, não veio com sucesso, né? A gente até avisou pra vocês aqui que ele ia abrir no 63 e, de fato, ele teve a opção de abrir no 63, mas não abriu definitivamente... Acho que deve ser bug na atualização devido ao seu chip C-ALE, né? Enquanto tá esse negócio aí de guerrinha, de quem não pode sugar de quem, essas coisas, então eu acredito que o aparelho não tá rodando no 63 devido a isso. Mas, ah, Leandro, e agora? Ele só tá rodando no 58, no 107, no 37? Pessoal, o 58W já vem com a função de auto-pid agora dentro desse aparelho, que você bota o 58W lá e fica de boa. Não precisa se preocupar. O transponder do 58W não tem previsão de fazer nenhum tipo de alteração. A única coisa que ele fez um tempo atrás foi alterar seu transponder, como o 61W vai fazer também. E sempre faz isso todo ano, pessoal, beleza? Mas o aparelho foi... é um aparelho que roda legal, tanto em IKS como em SKS. Os satélites que eles abrem em IKS, ele abre no 43W e no 70 abre os HDs no 70, ele abre em IKS e SKS no 58, 87 e 61, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija aí, que eu também, pessoal, não sou robô, né? Beleza? E eu não tenho esse negócio de anotado, galera. Eu não faço o roteiro, né? Eu saio aqui falando o que eu acho. Então vamos lá, pessoal. Foi o meu primeiro aparelho, por isso que eu trouxe ele pra cá, tá? Então vamos lá. Pessoal, o segundo aparelho aqui que eu trago pra vocês, que foi comprado também, que foi o Toconlink Festa HD. O Toconlink Festa HD, sim, ele realmente também é ACM. O aparelho roda no 63, no 22, roda no 107, se eu não me engano. O 58W agora com a função de AutoPID, que saiu agora a primeira atualização dele com a função de AutoPID também. Que quando tiver alguma alteração no 58W, praticamente ele já vai reconhecer. Deve estar com o seu sistema gravado no software, todos os dados e as numerações do Speed. E automaticamente ele já vai abrir como se você não vai perceber, praticamente, que houve uma queda. Só quando der aquelas quedinhas lá, dos aparelhos que soltam a atualização, que até agora a tecnologia não evoluiu pra eles, né? Mas tem aparelhos aí que a tecnologia já tá evoluindo aí pra diversas marcas. Eu tô torcendo por isso, galera, tá? Eu não tô só por uma marca, não. Eu torço por todas, né? Porque, querendo ou não, é um mundo alternativo. Não pode ser ter só uma marca. Tem que ter concorrência. Porque senão, pessoal, quem imagina só uma marca, eram os preços que eles quisessem, né? Então, assim, galera, o aparelho Toco Link Festa é um aparelho muito bom. Muita gente me acompanha no canal também. Muita gente faz pergunta do aparelho. O aparelho é muito bonzinho, sim. Na época que eu comprei ele, o aparelho tava rodando impecavelmente. Tem uma imagem também excelente, o aparelho. Tem o IPTV dele, que era legal na época e agora não tá rodando mais. Mas o VOD dele eu nem olho, pessoal, infelizmente. Vou ser bem sincero aqui, bem realista, tá? Não olho o VOD dele. Não ligo pra isso. O meu intuito aqui trazer pra vocês aqui. Abre ou não, legal. Então, assim, no 58 ele tá abrindo melhor. No 63 tá dando mais travada. Mas é um ajuste, é um bug que tem nessa atualização. Que quanto mais qualidade você ter, pior é. No 63, já no 22, você tem que ter maior qualidade. É diferente. É ao contrário, entendeu, galera? Então, presta atenção nesse detalhe. No 63 você tem que ter menos qualidade, tem que estar em 45. Sem diminuir, né? Tem que estar em 45. E se passar pra 60, 70, ele vai começar a travar. É uma coisa que eu já percebi nele já, tá? Então, enquanto eu não mexi na minha antena ainda, ele continua travando no 63. Isso é fato. Mas no 22, galera, ele também rodava liso, 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 liso. A única coisa que acontece aqui no 22 é quando chove ele cai logo. Porque o 22 aqui é muito sensível, tá? Então, assim, o aparelho é muito bom também, galera. Recomendo vocês terem também. O aparelho fica em torno de 350 reais a 390 reais, tá? São aparelhos em conta. Decorrente de aparelhos aí que é 700 a 800 reais. São aparelhos em conta, beleza? Então, próximo aparelho agora. Qual aparelho que você vai trazer, né? Vamos lá. Tem aparelho, tem Deco ainda. Olha o Deco! Galera, o aparelho próximo agora aqui que eu tô trazendo pra vocês é o Toco Box Energy HD também. É um aparelho que roda legal também no 63, no 22. Mesmo servidor, se eu não me engano, né? Acho que só muda o nome. Mesmo servidor. É o Toco Box Energy HD. Também é um aparelho ACM, pessoal. Tá? Não é VCM. Calma aí que eu vou chegar lá ainda. É um aparelho ACM, roda no 63, no 22, no 58, com função também de auto-pid. Saiu primeiro pra ele e depois pro festa, tá? Então, é um aparelho muito legal também. Eu não testei voz nem PTV desse aparelho, mas eu testei ele na parte de canais. A deficiência dele aqui que eu acho, por isso que eu vou dar uma destacada nele, é que ele aquece muito. Então, eu recomendo vocês botar um coolerzinho embaixo, tá, pessoal? Pra refrigerar o aparelho. Então, segue a dica aí pra vocês, tá? Desculpa pelo tempo aí, pessoal. Mas é bom ser assim e explicar melhor do que fazer tudo rápido. E vocês não entenderem nada. Então, recomendo sim. É um aparelho muito bom. Porém, ele esquenta muito. Então, recomendo vocês refrigerar pra durabilidade de vida útil dele ser maior, tá? Então, um aparelho que é projetado pra durar um ano, dois anos, vai durar cinco, seis anos, entendeu? Então, segue a dica aí. O Energy também é um aparelho muito bom. Porém, na minha parte pessoal, deixa a desejar porque ele não tem display. Só tem um ledzinho aqui, entendeu? Mas, fora isso, pra quem não liga pra essas coisas, é um aparelho muito bom. Beleza? Vamos pro próximo agora, pessoal. Pessoal, o próximo aparelho que chegou no mercado também agora há pouco, que eu já tinha anunciado pra vocês antes de ser lançado, era o FreeSky XXX. O aparelho chegou, graças a Deus, aqui em primeira mão pra mim, pra trazer pra vocês pro canal. Eu mostrei pra vocês como era o aparelho, a interface dele. Infelizmente, como vocês sabem, em aparelhos, tudo que é novo vem com alguns bugs, né? Então, vai ser corrigido com o tempo, acredito eu, né? Porque eu não sou o dono da marca. A marca tem que se pronunciar, ela é referente a isso. Mas o aparelho, é um aparelho que tá rodando no 63, chip são plus também, tá? Tá rodando no 63. É um aparelho bem legalzinho também. E KS dele, pessoal, muita gente tá reclamando, já estão me cientes disso, já. O que eu pude fazer, pessoal? Já, já fiz já, entendeu? Isso aí não é comigo, é com as marcas que tem que resolver isso. E a única coisa que veio, infelizmente, assim, que era pra vir, vindo, né? É como a gente fala, como é que é? Chegar chegando, né? O aparelho que era pra chegar chegando, não chegou chegando. Pra ser sincero, né? Ele, infelizmente, já veio com o taninho invertido logo de cara. Então, demorou um pouco pra poder a galera entender o que aconteceu com ele. Infelizmente, né? Mas isso não atrapalha a funcionalidade do aparelho CACM, tá, pessoal? Isso não impede nada. O aparelho roda no 63 legalzinho, tá? O KS dele, eu já fiz um vídeo dele, pessoal. Como botar ele pra habilitar o IKS? É só desligar a tomada, ligar novamente e ativar o modo internet. Se você não fazer isso, ele não funciona, tá? O IKS dele volta a funcionar, tá? É, ele aqui vem em três túneis também. É ACM, roda no 63, roda no 58, roda no 61, 87, 107, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija. Se eu rodar no 62, já arregaça nos comentários, tá, galera? Então, o XXX também é um aparelho muito bom. A interface dele é bem bonitinha também, né? Nessa parte aqui. Alguns de melhorias dele ainda vem aí, né, pessoal? Claro que, como eu digo a vocês aqui, todos os aparelhos novos, todos, independente da marca, todos os novos vêm com bugs. Depois eles corrigem, tá, pessoal? Por isso que é chamada atualizações constantes que os aparelhos têm por causa disso. É pra corrigir problemas e bugs que futuramente vai corrigir desse aparelho e de outros também. Beleza, galera? Então, vamos pro próximo. Pessoal, pra finalizar o vídeo aqui também, vem aqui o aparelho que comprei bem barato esse aparelho, galera. Bem barato. Eu não sei se o cara tava... Eu não sei se o cara tava afim de vender, tava devendo. Eu não sei. Sei que o cara vendeu barato esse aparelho. Esse aparelho aqui ficou num valor aqui, pessoal, de R$ 220,00. Um aparelho bem baratinho. Até que eu dei R$ 230,00 na época, né? Comprei ele baratinho. Fiz um vídeo pra vocês aqui do Alphacet Go, tá? Só mostrando como ele era mesmo. Agora vou dar a minha opinião. Eu passei um bom tempo com esse aparelho aqui funcionando. Vou dizer pra vocês os pontos positivos e negativos. Não vi o VOD nem o IPTV dele, tá? Então a gente vai ver junto nos próximos vídeos aí. Vocês podem ver que, infelizmente, a minha voz ainda tá me afalhando, tá? Mas vamos lá. O Alphacet Go, pessoal, é um aparelho ACM, VCM e CCM, tá? É um aparelho que trabalha com 3 de modulação. A galera pode dizer, ah, Leandro, mas tem certeza mesmo? É sim, pessoal. A única diferença é que ele tem o nome Link 1 e Link 2. Ele aparenta, na minha opinião, meio, sei lá, meio Satbox Vivo X, entendeu? Alguma coisa assim. Por causa do software, entendeu? É uma linguagem muito parecida porque eu já abri o software dele e do outro eles são meio parecidos, entendeu? Então, meio, é como se fosse um Satbox melhorado aqui. Sei lá, né? Vamos lá, né? Pessoal, é um aparelho bom, é um aparelho rodaliso. Eu assisto ele aqui no minha trade, rodalizinho. De vez em quando dá uma codificada, como eu digo a vocês e repito, é normal o aparelho de vez em quando codificar. Ele só não pode estar codificando direto. Mas de vez em quando você tá assistindo ali e depois de meia hora, uma hora codifica, entendeu? É um aparelho show de bola também esse daqui, tá? A única coisa que eu achei negativa nele, pessoal, é o horário, beleza? Que horário, Leandro? É assim, pessoal. Eu gosto de deixar um aparelho num canto que quando eu desligo o aparelho, eu gosto de ver a hora. E quando eu me acordar, eu já olhar e ver a hora ali pra não estar olhando pro relógio ou coisa desse tipo. Que a maioria das vezes ele já destaca. Ou também no escuro, quando você desliga ou tá no escuro mesmo no seu quarto, você desliga e vê o horário como se fosse um rádio relógio ou coisa desse tipo, né? Então esse aparelho peca muito nisso. Ele fica com o horário todo troncho. O cara tem que configurar o horário. Às vezes ele fica troncho do mesmo jeito. Ele não segue um horário padrão como os outros aparelhos, entendeu? Outra coisa também, ele aquece bastante. Mas isso não significa que o aparelho seja ruim. O aparelho é em conta. Comprei ele por esse valor, mas ele fica no máximo até R$350,00 aí. Beleza, galera? Mas isso aí não atrapalha nada. Só pra quem é mais perfeccionista, né? Eu mesmo só gosto mais da parte de ver aqui o display dele na parte de números, né? Então, infelizmente, assim, pra eu usar esse aparelho, pra ver o horário dele, não vou poder assistir, infelizmente, até que a Alphacet corrija. Pra você ver. O aparelho é novo, mas tem bugs. Entendeu, pessoal? Leandro, qual o satélite que roda nele? Pessoal, 63, 22, 58W com a função AutoPID, se eu não me engano, já. Se você não estiver rodando 58W, que eu já vi pessoas relatando que ele não abre, aperta o botão azul, quando estiver no canal, tá? Botão azul, link 2, vai aparecer. Link 1, link 2. Marque link 2 e dê ok. Ele vai começar a ficar amarelinho, tá? Então, eu vou fazer vídeo pra vocês dele depois. Pessoal, não viu o VOD nem o IPTV dele. Vocês falaram que é excelente. Não tive tempo pra isso, infelizmente, tá? Peço desculpa a vocês, mas tô falando que o aparelho é legalzinho. É sim, pessoal, tá? Recomendo vocês também ter um aparelho desse, pelo custo e benefício. Pessoal, lembrando aqui que eu fiz ainda pra vocês aqui os aparelhos que são mais em conta. Depois eu vou trazer os aparelhos medianos, os aparelhos mais caros, se vocês aí que gostam de mexer um pouquinho no bolso. Mas já que a gente sabe que no país que a gente tá, tá uma crise danada, então é melhor eu pegar os mais baratos. Mas se vocês quiserem pegar os aparelhos mais top, sim, eu faço outro vídeo pra vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe pelo vídeo ter ficado longo, mas foram muitos aparelhos aqui. Eu ia mostrar até mais, mas preferi deixar mais em conta. Então eu escolhi só os melhores, que pra mim tá rodando legal. Tanto em IKS como em SKS. Beleza, galera? Lembrando que esse aparelho também abre em PowerVool, mas eu vou comprovar ainda pra vocês. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui, queridos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu? Aquele abraço. Fui! E aí Obrigado.